O que é isso? Desculpem o estado da casa. Eu realmente larguei mão de quando o Carlos me deixou. A casa é linda. O Carlos e eu fomos muito felizes aqui. Agora acabou a sala de estareia aqui. Que casa linda. Eu adorei. Se quiserem alguns dos móveis, está tudo à venda. Bom, eu acho que nós vamos decorar, não é?